Olha aqui, vira o cabelo todo para um lado É, para onde o vento está É Tira o de vocês dois e depois tira a sabela Olha aí, agora fica de costas para tirar o seu ovo Para ficar com o efeito Espera aí Espera aí, não, deixa o cabelo Está bonito o ar desse jeito Espera aí um pouquinho Pronto Pronto Exercito, mesmo Exatamente Há de som 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 Cláudia, Cláudia! Yaaaay! Woooo! XBNS! Peraí Vida, fica de lado vocês dois aqui pra pegar Fica de lado, aí, abraça ela aí Até eu chorei A boca, acabei Deixa eu ficar ajoelhado de lado Fica de lado, aí, você vai te falar isso agora Aê! Tomou? Meu, olha aqui!